Volta mais uma aula de química aqui, é o Exatas Exatas, eu sou o Humberto, hoje eu separei 5 exercícios típicos de prova pra vocês sobre o coeficiente de solubilidade ou simplesmente a solubilidade em si. Então vamos lá fazer esses 5 exercícios que vão te deixar craque pra hora da prova. Primeiro exercício daqueles bem simplesinhos mesmo, só de regra de 3 básica que pode ser um exercício bem fácil assim na sua prova. Então vamos resolver esse, resolvendo esse você resolve qualquer um. Então vamos lá. Exercício 1. A solubilidade de um certo sal a 20 graus Celsius é de 12 gramas a cada 100 gramas de água. Sabendo que uma solução foi preparada dissolvendo-se 30 gramas do sal em 150 gramas de água a 60 graus Celsius e que depois, sem manter o repouso, ela foi restriada até 20 graus Celsius, diga se ela é uma solução insaturada, saturada ou supersaturada. Se ela for saturada, você tem que dizer quantos gramas de sal precipitaram. Então, bem simples, né? Vamos resolver aqui pra você ficar craque. Primeira coisa que você pode ficar desesperado é Eu não tenho o coeficiente de solubilidade a 60 graus Celsius. Mas não importa, porque ele veio resfriando, agitando. Quando ele vem agitando, não pode virar uma supersaturada. Por isso é importante falar que veio com agitação. Então, a 20 graus Celsius, o excedente, digamos, que a 60 graus Celsius poderia solubilizar, vai precipitar de qualquer jeito. Então você não vai se importar com os 60 graus Celsius. Só vai se importar mesmo com 20, porque o potinho final vai estar a 20 e não pode ser supersaturada. Então vamos lá. Eram 30 gramas a cada 150 de água. Você sabe que a solubilidade a 20 graus Celsius é 12 gramas a cada 100. Mas são 150 de água. Você simplesmente vai fazer uma regra de três pra ver qual seria o máximo de sal que eu poderia solubilizar em 150 gramas de água. Então, 12 gramas do sal podem solubilizar em 100 gramas de água. Assim como uma certa quantidade de sal, que é o que você quer descobrir, pode solubilizar em 150 gramas de água. Você vai fazer sua regra de três, vai multiplicar por 1,5, 12. 12 vezes 1,5, que vai dar 18. Ou seja, eu poderia solubilizar até 18 gramas em 150 de água a 20 graus Celsius. Mas o cara colocou 30 gramas do sal. Se o máximo é 18, vai precipitar 12. Ou seja, vai virar uma solução saturada com 12 gramas de corpo de fundo. Muito simples esse exercício. Agora vamos passar para o próximo. Segundo exercício é parecido com o primeiro, mas você vai precisar daqueles métodos de separação de mistura. Se você não se lembra deles, você não faz o exercício. Então, vai ter que pular para o próximo e não seria uma coisa boa. Aqui nós vamos fazer isso e você vai perceber quão simples é o exercício. Exercício 2. Após a evaporação de toda a água de 25 gramas de uma solução saturada sem corpo de fundo da substância X, pesou-se o resíduo sólido, obtendo-se 5 gramas. Se, na mesma temperatura do experimento anterior, adicionarmos 80 gramas da substância X em 300 gramas de água, teremos uma solução. Saturada, insaturada, super saturada. Se for saturada, mesma coisa com quantos gramas de precipitado. Bem simples esse exercício, né? Mas se você não se lembra do método de separação de misturas, você não faz. Muito bom. Você tem que saber uma coisa. Quando você evapora a água de uma mistura homogênea da água com sal, por exemplo, o sal fica. Então, a solução tinha 25 gramas. Eu evaporei a água, saiu toda a água, restaram 5 gramas só do sal, porque o sal não vai, considerando que nenhum tantinho do sal vai, porque o ideal é nenhum tantinho do sal ir. Na prática, você sabe que pode ir um grãozinho de nada, mas é tão desprezível que a gente vai desprezar. Então, os 5 gramas vão continuar. Quanto de água saiu? Eu evaporei a água, eram 25, ficaram 5. Quanto de água saiu? Saíram 20 gramas de água. 20 gramas de água evaporaram, para sobrar 5 de sal. Misturando os dois, daria 25 gramas no total. Então, agora você já sabe o coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Qual temperatura? Não importa, porque o exercício só está falando de uma temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade não vai mudar. Você sabe que o coeficiente de solubilidade é quanto de sal pode ser dissolvido em quanto de água. Você tem a quantidade de sal, você tem a quantidade de água, você faz o coeficiente de solubilidade, simples assim. O coeficiente de solubilidade vai ser quanto de sal, 5 gramas. Há quanto de água? Há 20 gramas de água. 5 gramas de sal a cada 20 gramas de H2O. Não vou botar a temperatura, porque a gente não sabe a temperatura. Mas o normal é você fazer o coeficiente de solubilidade a cada 100 de água, não a cada 20. Ou seja, 20 para chegar a 100, precisa multiplicar por 5. Então, aqui também vai multiplicar por 5. O coeficiente de solubilidade, na verdade, vai ser 25 gramas do sal a cada 100 gramas de água. Simples assim, só multipliquei por 5. Porque com o quíntuplo de quantidade de água, vai poder solubilizar no máximo o quíntuplo do sal. Então, são 25 gramas do sal a cada 100 gramas de água. Mas no experimento, no segundo experimento, que estava na mesma temperatura, ele jogou 80 gramas do sal em 300 gramas de água. Como que a gente vai calcular? A gente tem que ver qual é o máximo que poderia solubilizar em 300 gramas de água. Você já pode fazer uma regra de 3 aqui, 25 está para 100, assim como o X está para 300. Mas nem precisa disso, você sabe que 300 gramas de água, na verdade, 300 gramas de água, eu tripliquei a quantidade de água. Então, eu vou triplicar também a quantidade de sal que pode se dissolver. 25 vezes 3, 75 gramas. Perfeito, você já tem aqui o quanto de sal poderia se solubilizar em 300 gramas de água, sem precisar fazer aquela regrinha de 3. Então, pode solubilizar até 75 gramas. Mas quanto que o exercício falou que você jogou? 80 gramas. Então, se pode, no máximo 75, você jogou 80, os 5 restantes vão precipitar. Então, vai virar uma solução saturada com 5 gramas de copo de fundo. No nosso terceiro exercício, é bem simples. Eu tenho dois potes com a mesma quantidade de água, a mesma temperatura. 100 gramas de água a 25 graus Celsius nos dois potes. E é o seguinte, no primeiro pote, eu tenho 20 gramas de cloreto de sódio, o sal de cozinha, completamente dissolvidos. No segundo pote, eu tenho 36 gramas de cloreto de sódio, completamente dissolvidos, mais um pouquinho de cloreto de sódio precipitado. Você não sabe quanto desse cloreto de sódio precipitado. Você tem que dizer se é verdadeiro ou falso. 1. No sistema 1, o primeiro sistema, a solução está insaturada. 2. No sistema 2, o segundo, a solução está saturada. E 3. Não existe solução saturada sem precipitado. Vamos analisar a primeira afirmação. Está dizendo que nesse primeiro pote aqui está insaturado. Mas, à primeira vista, você pensa, Mas eu não tenho coeficiente de solubilidade. Eu só sei que está completamente dissolvido. Pode estar insaturado ou pode estar saturado exatamente naquele ponto em que se eu jogasse mais de um grãozinho precipitaria. Como que eu vou saber? Mas, você tem que perceber que eu tenho um segundo pote aqui para te ajudar. Nesse segundo pote, é a mesma quantidade de água, a mesma temperatura. Olha só que legal. Eu tenho 36 gramas de cloreto de sódio dissolvidos nessa água. Nesses 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, esses 36 gramas podem solubilizar em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Então, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio seria 36 gramas a cada 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Por quê? Como que eu sei que é 36 e não pode ser mais? Porque eu já tenho o cloreto de sódio precipitado. Se eu tenho precipitado, quer dizer que já chegou no ponto de saturação. Não pode solubilizar mais. A não ser que venha e volte super saturado. Mas, você tem que saber que isso não pode ser super saturado. Porque não existe solução super saturada com o corpo de fundo. Por quê? Quando você faz uma solução super saturada, você está resfriando bem devagar. Ou aquecendo bem devagar. Sem agitação. Se você joga mais um grãozinho de sal fora do recipiente, no recipiente, vai precipitar tudo. Ele vai também abalar com as estruturas do pote. Mesmo que esteja super saturado, você joga um grãozinho de sal, vai precipitar todo o excedente. Então, tendo sal, não vai poder ser super saturado. Porque tem o sal, teria precipitado todo o excedente de qualquer jeito. Então, não pode ser super saturada. Você sabe que é saturada com o corpo de fundo. Não importa o corpo de fundo. Importa que cabem 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água 25 graus Celsius. Então, se aqui tem 20 gramas em 100 gramas de água 25 graus Celsius, está insaturada. O primeiro item é verdadeiro. Segunda afirmação. No sistema 2, a solução está saturada. Perfeitamente. Se já tem o corpo de fundo, já alcançou o ponto de saturação. Então, só pode estar saturada com o corpo de fundo. Não importa que é com o corpo de fundo. Está saturada. Segundo item também, verdadeiro. Terceiro item. Não existe solução saturada sem precipitado. Obviamente, isso está errado, gente. Se eu pego água e jogo muito sal, muito sal, vai chegar um ponto que vai saturar e vai continuar o corpo de fundo lá. Se eu filtro a água, o sal excedente vai ficar. Só o sal dissolvido vai vir junto com a água. Então, eu vou ter água exatamente com a quantidade de sal necessário para saturar ela sem nenhum corpo de fundo. É muito fácil você fazer uma solução saturada sem o corpo de fundo, sem o precipitado. Então, obviamente, o terceiro item está falso. Quarto item. Muito bacana e bem difícil se você não tem as manhas. Então, vamos lá. Quarto exercício. Tense 540 gramas de uma solução aquosa de sacarose. Saturada e sem corpo de fundo. A 50 graus Celsius. Qual é a massa de cristais que se separam da solução quando ela é resfriada até 30 graus Celsius? Ele dá os coeficientes. Coeficiente de solubilidade. 220 gramas a cada 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Da sacarose, óbvio. E 260 gramas a cada 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Ele deu os coeficientes de solubilidade das duas temperaturas. É fácil fazer? Nem tanto, porque você tem que ter a manha. Então, vamos lá. Você sabe que soluto mais solvente, a sacarose mais a água, vai dar 540 gramas. Porque a solução tem 540 gramas. Mas você não sabe quanto de soluto e quanto de solvente. Então, você começa a surtar. Mas você tem que ter uma coisa muito legal em mente, que você pode fazer uma regra de 3. Não soluto está para solvente, assim como soluto está para solvente. Você pode fazer também soluto está para solução inteira, assim como soluto está para solução inteira. Então, o que você pode fazer? Não são 260 gramas a cada 100 gramas de água a 50 graus Celsius? 260 gramas de sacarose podem solubilizar em 100 gramas de água. Mas você não vai fazer 260 está para 100. Porque você não sabe as partes. Você vai fazer 260 está para a solução inteira. 260 está para 360. Então, 260 gramas de sacarose vão estar solubilizados em uma solução de 360 gramas de água mais sacarose. Assim como uma certa quantidade de sacarose está solubilizada em 540 gramas da solução inteira. Aqui você vai achar quanto de sacarose está solubilizada nessa solução inteira. Então, você vai fazer a sua regra de 3 aqui e vai achar que X é igual a 390 gramas. Então, nessa solução de 540 gramas inteira, 390 gramas são de sacarose. Logo, 150 gramas são de água. Aqui, eu vou ter quanto de sacarose eu vou ter solubilizada em 150 gramas de água a 50 graus Celsius. Resfriamos de 50 graus Celsius até 30 graus Celsius. A 30, você sabe que o coeficiente de solubilidade é 220 gramas da sacarose a cada 100 gramas de água. Então, você tem 150 gramas de água. Como que você vai descobrir quanto que poderia solubilizar? Você vai fazer a regra de 3. 220 está para 100, assim como alguma coisa está para 150. Porque eu tenho 150 gramas de água. Aqui eu sei quanto poderia solubilizar em 100. Para eu calcular quanto pode solubilizar em 150, eu faço a regra de 3. Você vai achar que o seu X é igual a 330 gramas. Então, eu poderia solubilizar no máximo 330 gramas em 150 gramas de água a 30 graus Celsius. Mas, são 390 gramas. E, no máximo, pode solubilizar 330. Quanto de massa que vai precipitar? 390 menos 330, 60 gramas. No quinto exercício, aqui eu tenho o gráfico de solubilidade de um certo sal hipotético. O eixo vertical que está falando, quantos gramas de sal podem ser solubilizados em 100 gramas de água. O eixo horizontal que está falando, aqui, temperatura. Primeira coisa que você vê, o gráfico está subindo. Então, com o aumento de temperatura, a solubilidade aumenta. Então, você já sabe que é um processo endotérmico. Muito bom. A pergunta é, com base nesse gráfico, pode-se concluir que, acrescentando-se 20 gramas desse sal hipotético em 50 gramas de água a 20 graus Celsius, nós teremos uma solução saturada, insaturada ou supersaturada. Se for saturada, com quantos gramas de corpo de fundo? A primeira coisa que o aluno pensa é, ah, foram 20 gramas. Então, a 20 graus Celsius pode solubilizar 36. Então, obviamente, vai ser insaturada. Mas aí que tem um peguinha. Aqui está falando quanto de sal pode ser dissolvido em 100 gramas de água. Mas, no exercício, está falando que são 50 gramas de água. Então, na verdade, tudo aqui estaria dividido por 2. A 20 graus Celsius, poderia solubilizar até 18 gramas em 50 gramas de água. Se pode 36 em 100 gramas, podem ser 18 a cada 50. Então, a 20 graus Celsius, eu teria possível, seria possível você solubilizar até 18, mas eu solubilizei 20. Então, vai ser uma saturada com 20 menos 18, 2 gramas de corpo de fundo. E uma coisa legal, se você está aqui com os 18 dissolvidos e os 2 de corpo de fundo, Se você aquece a solução, você vai estar aumentando o coeficiente de solubilidade, porque se trata de uma dissolução endotérmica. Se você aumenta o coeficiente de solubilidade, vai chegar uma hora aqui que você vai poder solubilizar tudo. Até esses 2 gramas restantes. Na verdade, você vai ter os 20 gramas solubilizados. Então, seria o ponto 40 do gráfico. 40 por quê? Porque 40, na verdade, aqui a gente está vendo exatamente todos os dobros, porque eu tenho o dobro de água do que o exercício está falando. Então, se eu teria 20 gramas dissolvidos em 50 de água, eu teria 40 dissolvidos em 100 de água. Neste ponto daqui, a essa uma outra temperatura maior que 20 graus, eu teria chegado exatamente no ponto de saturação, seria uma solução saturada sem o corpo de fundo. Se eu continuasse esquentando, o coeficiente de solubilidade ainda iria aumentando. Se está ainda maior, poderia solubilizar ainda mais do que os 20. Aqui, poderia ser 50, 60, lembra que é o dobro. Então, 25, 30. Então, poderia solubilizar mais do que os 20 gramas. Então, seria uma solução insaturada. Então, só com o aquecimento, eu vou conseguir fazer de saturada com o corpo de fundo, para simplesmente saturada, e depois ainda para insaturada. Muito legal, só com o aquecimento. É isso aí, foram esses 5 exercícios por hoje. Clique em gostei, se você gostou, adicione os favoritos, e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Eu tenho que agradecer pelos 200 inscritos que nós já temos. Muito obrigado, 200 inscritos. É isso aí, obrigado por assistirem. E tchau!